De acordo com o Ministério do Trabalho, agora o valor da maior parcela do Seguro Desemprego passa a ser de R$ 1.677,74. O novo valor representa R$ 34,00 a mais que o antigo, que era de R$ 1.643. Segundo o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Piauí, o reajuste das parcelas do Seguro é feito todos os anos com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que no ano passado acumulou alta de 2,07%, representando um ganho para o trabalhador. Para quem der entrada a partir de janeiro, já será calculado pelo novo valor. E os valores foram corrigidos e a tabela também foi corrigida. Criada aquelas três faixas que você tem, você tem uma faixa inicial, tem uma faixa intermediária e tem uma faixa para quem ganha acima de R$ 2.417,00, que é a última faixa. Representa a garantia de que ele, ao estar desempregado, que já é uma fase difícil da vida, ele não terá uma perda grande da renda enquanto ele consegue uma nova qualificação, um novo emprego, uma nova situação de renda que lhe dê uma sustentabilidade e uma garantia para a família. O auxílio concedido aos brasileiros demitidos sem justa causa continua sendo calculado sobre a média do salário do trabalhador nos três meses anteriores à dispensa. A quantidade de parcelas é calculada da seguinte forma. Para os trabalhadores que estiverem solicitando benefício pela primeira vez e trabalharam de 12 a 23 meses, serão concedidas quatro parcelas. Acima deste período, serão pagas cinco parcelas. Se o trabalhador estiver solicitando o auxílio pela segunda vez e trabalhado até nove meses, ele terá direito a três parcelas. Se trabalhou de 12 a 23 meses, quatro parcelas e acima desse período, cinco parcelas. Já no caso de uma terceira solicitação do seguro, se o trabalhador tiver trabalhado de seis a onze meses, ele deve receber três parcelas. Se trabalhou de 12 a 23 meses, quatro parcelas e acima deste período, cinco parcelas. Já o valor da parcela é calculado com base nas faixas de salário. Para os que recebiam até R$ 1.480,00, multiplica-se o salário médio por 0,8. Para salários de R$ 1.480,00 até R$ 2.467,00, o valor da parcela será o que exceder a R$ 1.480,00, multiplicando-se por 0,5. Em seguida, o valor obtido deve ser somado a R$ 1.184,00. E para quem recebia salários acima de R$ 2.467,00, a parcela será de R$ 1.677,00. Quem tiver dúvida pode entrar no site trabalho.gov.br e lá ter acesso. Tem uma coluna lá que está escrito Trabalhador, abaixo dele, seguro desemprego. Ele clica lá, tem todas as informações para saber quem tem direito e a quantas parcelas terá direito.